Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é o Vale a Pena, nosso programa aqui do Observatório da TV, que todas as semanas resgata trajetórias de figuras muito importantes da nossa televisão, do nosso cenário artístico, ainda vivas para que possam receber essa homenagem. Na contramão do que em geral acontece, que a pessoa seja homenageada, sua carreira toda relembrada, quando ela falece. O nosso artista focalizado neste programa é o autor de novelas, Carlos Lombardi. Antes de falarmos sobre Carlos Lombardi, autor, por exemplo, da novela que agora a Record exibe na sua faixa nobre, Pecado Mortal, uma reprise, ela foi levada ao ar pela primeira vez em 2013, eu peço a vocês, como peço sempre, que quem não for ainda inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição, ative no sininho as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos, deixe seu like, seu comentário, compartilhe nossos vídeos com outros interessados no assunto e também pense com carinho na possibilidade de se tornar um membro aqui do canal. Assim você pode assistir os vídeos um pouquinho antes, tem conteúdos exclusivos para você que é membro. Obrigado pelo apoio. E veja segunda-feira ao vivo à noite, nosso podcast Ligados na TV às 8 horas. Carlos Lombardi realmente se chama Carlos Lombardi. É o nome dele mesmo, não é um nome artístico. Ele tem ascendência europeia, de pai português e mãe italiana. E nasceu aqui em São Paulo, viveu os primeiros anos da sua vida no bairro do Paris. O nascimento dele se deu em 1958, no dia 27 de agosto. Portanto, em 2023, ele completou 65 anos de idade. Carlos Lombardi é filho de uma professora e a família dele não era exatamente rica. Então, desde criança, ele entendeu que havia uma altura da sua vida em que ele, se não deveria, ele poderia começar a trabalhar para ajudar no sustento da casa, no seu próprio sustento, suas necessidades, que, claro, vão mudando ao longo do tempo. E teve uma muito boa educação diante das possibilidades da sua família. Estudou em colégio público, quando já era um pouquinho crescido. E anteriormente a isso, quando a família havia se mudado já do Paris para o Brooklyn, ele estudou numa escola particular, onde a mãe dele dava aulas. Então, era no regime de permuta. Ela dava aulas e ele podia estudar lá. Além de ter pego, na fase de estudos em escola pública, o colégio vocacional, que é uma iniciativa que, infelizmente, teve fim com o governo militar. Porque essa ideia do colégio vocacional, que desenvolvia habilidades, percepções, expandia realmente os horizontes dos estudantes para além dos currículos muito moldados, isso era enxergado como uma iniciativa de esquerda. Então, claro, que um governo militar não era muito simpático a essa causa, né? Pelo menos não o nosso aqui e em moldes também de países vizinhos. Pois bem, Carlos Lombardi, até se iniciar no seu trabalho como roteirista na televisão, ele não trabalhou com teatro, por exemplo, né? Não é um profissional que tenha vindo do rádio ou do teatro ou do cinema, como vários dos seus colegas anteriores a ele, né? Ele foi pesquisador da FIP, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, né? Ele foi vendedor de cotas do projeto Adote um Atleta e foi também professor de inglês, salvo engano da minha parte. Ali, justamente nessa fase de ter empregos, ter ocupações para ajudar a ganhar dinheiro, para pagar as próprias contas dele, inclusive, né? Em casa, colaborar com a sua família. Quando estava na faculdade, na USP, fazendo comunicação social e ele se formou em rádio e TV, né? E por essa dinâmica de vida que ele teve na sua juventude, acabou demorando sete anos para fazer um curso que levava quatro ou cinco, né? Trancando matérias, porque tinha menos tempo livre em certas épocas, enfim. Carlos Lombardi teve como sua primeira ocupação regular um trabalho na Fundação Roberto Marinho no desenvolvimento do Telecurso Segundo Grau. Quem dirigia as teleaulas, por assim dizer, nós estamos falando do final dos anos 70, né? Quando ele ainda estava na faculdade, era um diretor veterano da TV Tupi, que havia dirigido, por exemplo, a primeira versão de Mulheres de Areia, em 1973. Edson Braga apresentou Carlos Lombardi a Antônio Abujamra, ator e diretor de televisão e teatro, né? E Antônio Abujamra, por sua vez, indicou Carlos Lombardi para Silvio de Abreu, que na ocasião era responsável pelos roteiros das teleaulas de português do Telecurso Segundo Grau. Iniciou-se ali, então, uma relação profissional do Silvio de Abreu com o Carlos Lombardi, né? Durante um ano e meio, Carlos Lombardi foi colaborador nas aulas do Telecurso, né? Inicialmente, ele não tinha o traquejo de escrever para a televisão, mas foi ali ensinado a como fazer numa estrutura para ser gravada para a televisão pelo Silvio de Abreu, que naquela altura precisava dessa colaboração porque estava comprometido com a escrita dos roteiros do Telecurso e também com uma novela na TV Tupi que ele dividia com Rubens Evaldo Filho. Essa novela não é outra, senão a versão dos anos 70 de Éramos Seis, com Anissette Bruni. Eu ia falar Éramos Seis, com Anissette Bruni e o Jean Francesco Guarnieri. Pois bem, depois dessa experiência, o mesmo Antônio Abujamra indicou o Carlos Lombardi para Walter Avancini, que havia saído da TV Globo e participado de uma das muitas tentativas de fazer a TV Tupi sair de uma crise que atravessou toda a década de 70 na casa e acabou com a emissora de vez em 1980. O próprio Carlos Lombardi fala que somente numa emissora em crise é possível que alguém com 20 anos, que era a idade dele, pudesse escrever uma novela que era exibida às 8 da noite e era escrita por três pessoas, mas nenhuma das três tinha experiência em televisão. Junto com ele havia o Neymar Condes, que ele já conhecia na ocasião, e também a Edi Lima, que era uma autora de teatro, uma autora de livros para criança, né? Mas nunca tinha escrito novela. Essa novela se chamava Como Salvar Meu Casamento. E, infelizmente, ela entrou para a história por duas razões. A primeira é positiva, né? Naquela crise da TV Tupi, Como Salvar Meu Casamento, começou a representar alguma audiência para a emissora, num horário de muita concorrência com a TV Globo, justamente porque ela estreou um pouco antes de uma novela que não teve uma receptividade muito boa. Os Gigantes, de Lauro César Muniz, né? Foi uma novela tumultuada. Então, ao concorrer com essa novela, que teve rejeição por parte do público, Como Salvar Meu Casamento acabou se dando relativamente bem. Esse é o aspecto positivo. O lado negativo que faz com que ela seja lembrada até hoje é o fato de que ela saiu do ar e teve a sua produção cancelada, assim como todo o departamento de novelas da TV Tupi, quando faltavam 20 capítulos para serem gravados. Então, isso ficou um trauma, né? O público ficou sem saber o final, os atores foram todos demitidos da emissora, sem receber nem seus salários, seus direitos, os autores também, enfim. E aquilo ali foi a agonia final da TV Tupi. Isso aconteceu no comecinho de 1980, em fevereiro, e a emissora saiu do ar de vez em julho, né? Depois dessa experiência, o mesmo Walter Avancini levou esses autores de Como Salvar Meu Casamento, né? A Edi Lima não, salvo engano, mas Neymar Contes e Carlos Lombardi sim, para assumirem pelo meio uma novela da TV Bandeirantes, para a qual o diretor se transferiu. Essa novela havia sido iniciada por Clóvis Levi e José Safiotti Filho. Seu nome era O Todo-Poderoso. E o personagem central dessa história era interpretado pelo Eduardo Tornag, né? Era um jovem paranormal, enfim. Depois de O Todo-Poderoso, que não é um trabalho pelo qual o Carlos Lombardi tem, assim, um carinho especial, né? Não se recorda com muita felicidade, justamente porque as circunstâncias para desenvolvê-lo foram complicadas, né? Ele voltou a trabalhar com o Silvio de Abreu e aí ingressou na TV Globo. Isso já em 1981. Depois desses trabalhos iniciais, que ficaram incompletos, né? Como Salvar Meu Casamento, porque ela saiu do ar sem final, né? Salvo erro da minha parte, os autores chegaram a escrever a novela até o final. Ela não foi gravada até o final, isso, né? Mas a outra novela eles assumiram pelo meio, né? O Todo-Poderoso. Então agora, na TV Globo, Carlos Lombardi desenvolveu seu primeiro trabalho em teledramaturgia do começo até o final, como colaborador de Silvio de Abreu, numa novela das sete, chamada Jogo da Vida, que foi um grande sucesso. Mas, antes dessa chegada à TV Globo, Carlos Lombardi, ele teve uma rápida passagem pela editora Abril, na revista Recreio, embora não tivesse filhos na época e nem familiaridade com o assunto criança, né? Com o universo infantil, mas trabalhou na editora que, vamos dizer assim, tem a fama, e é uma fama comprovada pelos depoimentos de vários dos seus profissionais, né? de ter abrigado, durante esse período da ditadura, principalmente, vários dramaturgos, escritores, professores, pesquisadores, historiadores, enfim, que tinham problemas de se recolocar no mercado devido à perseguição, a gente pode falar assim, naquela atmosfera do governo militar, né? Carlos Lombardi se dividia entre o trabalho na revista Recreio e a TV Cultura, né? Sob o comando de Nidia Lícia, o departamento de teleteatro da TV Cultura produzia, entre 81 e 82, telecontos, que tinham cinco capítulos em geral, eram minisséries, né? Embora esse termo ainda não estivesse muito popular aqui entre nós, e havia os teleromances, novelas curtas de 20 a 30 capítulos, né? Carlos Lombardi escreveu alguns dos telecontos, como, por exemplo, Abdias, baseado na obra de Ciro dos Anjos, e um dos teleromances, foram 17 teleromances, ele escreveu um deles, que foi baseado no texto teatral de Friedrich Schiller, Maria e Stuart, com Kate Hansen, Natália Timber, e Walter Foster, entre outros, né? Iniciado esse trabalho como colaborador em novelas na TV Globo, nessa função, Carlos Lombardi também participou de Elas por Elas, de Cassiano Gabos Mendes, de Guerra dos Sexos, do Silvio de Abreu, e de Champagne, durante algum tempo, né? Outra novela do Cassiano Gabos Mendes, aí já é uma novela das oito. Por ocasião do seu ingresso na emissora, e com o seu trabalho muito bem avaliado, Mário Lúcio Vaz, um diretor responsável ali por algumas das etapas da teledramaturgia da emissora, né? Resolveu apostar em Carlos Lombardi como um novo autor titular para as novelas da casa. E alçou-o, então, a essa condição. Em 1984, Lombardi não se achava ainda apto para enfrentar a batalha de uma telenovela sozinho como autor titular. Então, convencionou-se que ele teria a supervisão de Silvio de Abreu na empreitada. Essa sua primeira novela como autor foi Vereda Tropical. Um grande sucesso, né? Com a Lucélia Santos, o Mário Gomes, Jorge Agomide, Valmor Chagas, Gianfrancesco Guarnieri, Maria Zilda, Marieta Severo. Uma novela muito lembrada pela sua junção de drama de família, embora contado em tom de comédia, né? A disputa do menino Zeca, o Jonas Torres, a mãe de um lado, a Silvana, que era a Lucélia, e do outro lado, o sogro dela, o seu Oliva, que era o Valmor, e de outro, o universo do futebol, a partir do par romântico da Lucélia, que era o Luca, o papel do Mário Gomes, o filho da Dona Bina, a Georgia, a dona da cantina, na távola de Michele, né? Muito bem. A partir dessa novela, Carlos Lombardi, se tornou um nome com o qual a emissora sabia que podia contar, especialmente para esse horário das sete horas, no qual ele escreveu todas as suas novelas na TV Globo, até o final dos anos 2000, enquanto ele esteve lá na emissora. Depois de Vereda Tropical, houve um hiato, ele demorou mais de três anos para voltar ao ar com outra novela. Nesse meio tempo, por exemplo, ele escreveu para cinema, enriqueceu um pouco mais a sua trajetória artística, fazendo o roteiro de um filme de Cacá Diegues, chamado Um Trem para as Estrelas. E em 88, voltou ao ar com Bebê a Bordo, que é uma novela que ele diz não ter feito pensando em revolucionar a linguagem da telenovela. Mas acabou que isso foi identificado no trabalho, que foi dirigido pelo Roberto Thalman, Vereda Tropical que foi dirigida pelo Guel Arraiz e pelo Jorge Fernando. E Bebê a Bordo acabou se tornando um símbolo de novela moderna, de novela até anárquica, como você pode ver chamando-a em registros até da própria época. Bebê a Bordo tinha uma narrativa realmente bastante frenética e usava de um artifício muito familiar à obra do autor, que é contar grandes dramas como se fossem comédias, com o tom de comédia, mas contar dramas de família principalmente. Então, Bebê a Bordo tem uma jovem chamada Ana, que é o papel da Isabela Garcia, que está com a vida muito bagunçada, tem um marido que deu um tiro no próprio pé literalmente e foi preso depois de participar de um assalto a banco, que é o Léo Jaime, e o Zezinho, que é o nome do personagem dele. E ela, grávida, acaba tendo a criança em meio à fuga da polícia. Essa criança, ela deixa com o motorista que ela... ela pede socorro a esse motorista na fuga do banco, que é o Tunico, papel do Tony Ramos, um homem completamente neurótico, uma pessoa que tem todos os males na sua vida de alguém que vive para ganhar dinheiro sem pensar em ser feliz. Todas as neuroses de um cidadão urbano das grandes metrópoles do Brasil e do mundo até naquela década de 80. Ana, depois de recuperar a sua filha, ela entende que não está num bom momento para cuidar dela, então ela abandona a filha na porta da casa de uma família de boa situação. A mulher que vai cuidar da bebê que mora nessa casa é Dona Laura. o papel da Dina Sfat, na sua última novela. E Dona Laura, aí é que o Carlos Lombardi chama de um grande truque mexicano que tem em todas as novelas para se aproveitar do clima de comédia e melhor contar os dramas de família. O grande truque mexicano de Bebê a Bordo é que Dona Laura é a mãe de Ana e fez com ela na sua juventude a mesma coisa que Ana faz agora com a sua filha que tem o nome de Heleninha. Bebê a Bordo foi um grande sucesso. Havia quem gostasse muito, havia quem detestasse, mas foi um grande sucesso de audiência que pelo menos no Rio de Janeiro chegou a ultrapassar a audiência da imbatível, sacrosanta, então amada, Vale Tudo naquela época. Vale Tudo estava no ar com uma novela das oito. Pois bem, logo após Bebê a Bordo, mais um hiato de cerca de três anos até que Lombardi surgisse com uma nova novela que foi Perigosas Peruas e outra discussão desta vez a respeito de uma geração de mulheres que havia sido criada para desempenhar muito bem duas funções, a de dona de casa e mãe devotada e a de profissional bem sucedida numa carreira até de nível superior para a qual ela tivesse se preparado. As duas personagens centrais, a Leda e a Cidinha, Leda era a Silvia Pfeiffer e Cidinha a Vera Fischer, as duas juntas formavam uma única mulher que atendia a esses dois requisitos, mas isoladamente cada uma só representava uma das partes. Elas se formaram em jornalismo juntas, mas cerca de 15 anos depois elas se separaram e a Leda se tornou uma grande jornalista, correspondente internacional, morava fora em São Francisco, salvo engano meu, e a Cidinha havia se casado com um homem que despertou o amor das duas, que era o Mário Gomes, o Belo, tinha filhos e era uma dona de casa, esposa e mãe e havia se frustrado profissionalmente, enquanto a outra queria ter um marido, filhos, uma casa, enfim, mas elas fantasiavam muito a vida que não tiveram, na verdade quando trocam de lugar na narrativa elas percebem que na verdade eram muito felizes do jeito que viviam e que era apenas um desejo irrealizado nas suas vidas, além, claro, daquilo que as unia o amor, o interesse romântico por esse mesmo homem e uma filha que era de uma e foi criada por outra, a Tuca, a Natália Laje que fazia, né? Depois de Perigosas Peruas, Carlos Lombardi foi acionado de última hora para desenvolver mais uma novela das sete, que na ocasião foi substituta de uma outra novela que também já estreou nas pressas, que foi A Viagem da Ivani Ribeiro. No lugar de A Viagem entrou essa novela dele que foi aprovada em tempo recorde chamada 4x4. 4x4 conta a história de quatro mulheres que se veem abandonadas, traídas, passadas para trás pelos homens das suas vidas. A Auxiliadora, que é a Elisabeth Savala, casada com o Alcebiades, que é o Tato Gabos Mendes, a Babalu, Letícia Spiller, noiva do Raí, que é o Marcelo Novaes, a Tatiana, que é a Cristiana Oliveira, noiva do Fortunato, que é o Diogo Villela, e a Abigail, Beth Lago, casada com um médico de boa situação, o doutor Gustavo, que era o Marcos Paulo. Então, elas firmam um compromisso, um acordo de uma se vingar do homem da vida da outra. E daí que vem o nome da novela, né? 4x4. Além disso, junto com a história delas, corre a disputa de Bruno, Humberto Martins, com o doutor Gustavo, que é seu primo, pelo afeto, pela guarda, pela posse, enfim, da filha de Bruno, que foi criada por Gustavo, a personagem da Tatiana e Goulart, a Ângela. Muito bem. Depois, em 1996, mais uma novela de Lombardi às sete horas, vira-lata, que foi tumultuada, foi problemática, ele só conseguiu fazer dar certo do meio para o fim. As duas atrizes principais não gostavam das personagens, uma saiu, que foi a Glória Venezes, que vivia a Estela, outra ficou e foi uma experiência péssima para o autor trabalhar com ela, a Andréia Beltrão, que interpretava a personagem Helena. E essa é uma novela que realmente não deixa boas lembranças por conta dos seus problemas de tom, de direção no princípio. O autor chegou a declarar que as suas novelas que já são um tom acima, o Jorge Fernando, que era o diretor, havia deixado um tom ainda mais acima, então ficou um exagero, enfim, houve um descompasso. E a novela, infelizmente, fez menos sucesso do que poderia ter feito e do que as novelas do autor geralmente faziam. depois Carlos Lombardi, assim que terminou Vira Lata, foi acionado pela TV Globo para reformular Malhação, que não estava tão bem, não estava agradando muito a casa, isso ali por 97. Então, o autor realmente conseguiu reverter uma situação de possível queda de audiência e criou personagens de muito sucesso, deu a produção do fim da tarde da emissora, um tom mais atrativo, com discussões mais próximas do dia a dia do público jovem que se pretendia alcançar, enfim, e dessa fase ficou um casal muito famoso, que era a Patrícia e o Vudu, a Luana Piovani e o Pedro Vasconcelos. A próxima novela do autor viria apenas no ano 2000, foi Uga Uga, um grande sucesso, embora o seu grande sucesso se aliasse também com uma grande perseguição do Ministério Público, enfim, com a adequação dos conteúdos da história ao horário livre. Uga Uga foi a primeira novela das sete que pegou a famosa portaria 796, que regulamentava o que poderia ir ao ar até determinado horário, enfim, então as pessoas implicavam muito com as falas de teor mais sexual, a fixação do índio, que era o Tatuapu, o Claudio Einrich, pelos seios da personagem da Daniele Vinitz, a Tatiana, e a tribo dos índios, eles viviam, claro, praticamente sem roupa, porque eram índios não incorporados aos hábitos dos brancos, então é uma novela que tem uma lembrança muito interessante, já está no Globoplay e o Gaúga, né? O Gaúga é uma novela que tem uma história bastante interessante na lembrança de quem viu e que agora pode ser apreciada no streaming, quem sabe na televisão numa nova oportunidade, né? Seria bom, inclusive. Uma pequena pausa entre as novelas de Carlos Lombardi ocorreu em 2002, quando ele escreveu uma minissérie de cunho histórico chamada O Quinto dos Infernos. Essa minissérie, ela, apesar de algumas críticas, enfim, porque não se gosta muito que sejam mexidas figuras da história, figuras que nós nos acostumamos a ver como intocáveis, né? Essa minissérie foi criada pelo autor, passada durante o tempo da vinda da família real aqui para o Brasil e o chamado Primeiro Reinado, né? De Dom Pedro I, na minissérie, interpretada pelo Marcos Pasquim, né? E, para compor a sua história, o autor se baseou em alguns elementos de três livros, essencialmente. Um foi As Maluquices do Imperador, de Paulo Setúbal, outro foi O Chalaça, de José Roberto Torero, e outro foi A Imperatriz no Fim do Mundo, de Ivanir Calado, né? Depois dessa minissérie, que fazia bastante sucesso, apesar de ser exibida tarde da noite, né? O autor voltou à carga com mais duas novelas da sua própria autoria, Cubana Khan, em 2003, que muita gente dizia que era bagunçada, que não dava para entender, mas não. O Carlos Lombardi sabia muito bem o que estava fazendo naquela história que se passava ali pela década de 50, uma série de republiquetas latinas representadas naquela Cubana Khan, liderada por um ditador que tomou o poder de assalto, Carlos Camacho, que é um Humberto Martins, né? E que, nessa ilhota aí, acontece um fato inexplicável que desenrola uma série de mistérios e de confusões, que é um rapaz que cai do céu pelado na praia, né? E é muito lembrado pelo seu apelido, né? O pescador parrudo é o Esteban, papel do Marcos Pasquim. É uma novela ousada, uma novela com uma proposta muito interessante com o Banak Khan e, realmente, talvez só naquela época ela pudesse ter sido feita, nem antes, nem depois. Já está no Globoplay também, recomendo, se você não é do tempo em que a novela foi exibida. A outra novela do próprio Lombardi foi Pé na Jaca, entre 2006 e 2007, até aqui a sua última novela na TV Globo. Elas passavam numa cidadezinha do interior, fictícia, chamada Deus Me Livre. E, em Deus Me Livre, se reencontravam cinco amigos de infância depois de enfiarem o pé na jaca, digamos assim, nas suas vidas, estarem mal nas suas vidas adultas e, no reencontro com as suas origens, eles iam se reaprumar. Quem fazia esses personagens centrais era a Fernanda Lima, que era a Maria, o Murilo Benício, que era o Arthur, a Débora Seco, que era a Elisabeth, a Juliana Paz, que era a Guiné-Vert, e o Lancelotti, que era o Marcos Pasquim. Esses personagens se entrelaçam novamente e discutem a partir dali as suas relações com as suas famílias, os traumas que ficaram, desenvolvem-se paixões entre eles, que, às vezes, na terra infância não era o caso de terem aflorado, enfim, é uma novela legal, o pé na jaca, interessante. E, infelizmente, acho que a gente pode dizer que ela é menos valorizada do que poderia ser. Existe um paralelo interessante com a trajetória do rei Arthur, a távola redonda, enfim, com direito até ao Mago Merlin, que foi o Humberto Martins que fez. Em seguida, apesar de ter desenvolvido ainda mais uma ou duas sinopses, pelo menos, para telenovelas, uma delas salvou o Romeu que se chamaria João Alcubo, Carlos Lombardi fechou sua trajetória na TV Globo entre essas duas novelas, ajudando a colocar nos eixos uma história do Mário Prata, que o autor, infelizmente, precisou deixar de escrever, que foi Bang Bang, entre 2005 e 2006, e uma série com episódios semanais às sextas-feiras, salvo erro meu, depois do Globo Repórter, ela é exibida, uma série chamada Guerra e Paz, protagonizada pelo Marcos Pasquim e pela Daniele Vinic. No começo da década de 2010, Carlos Lombardi trocou a TV Globo pela TV Record, e lá passou algum tempo. Infelizmente, só deixou na Record uma novela, que é justamente Pecado Mortal. E desde então, o grande talento dele para se comunicar com o público do gênero, especialmente com o da novela das sete, pela sua vasta experiência, tem sido desperdiçado. É lamentável isso, né? Mas também fica a nossa ressalva aqui que outros horários, e a própria Pecado Mortal é prova disso, poderiam contar com o talento de Carlos Lombardi para escrever histórias, porque sem o tom que ele aplicou às suas histórias das sete, ele poderia, sem dúvida, se adequar à novela das oito, à novela das seis e desenvolver propostas muito interessantes. Por muito pouco, ele não fez, por exemplo, uma nova versão de O Profeta de Ivani Ribeiro. Isso quase aconteceu. É uma pena que não tenha acontecido, né? Tivemos uma outra, com outra proposta, outra pegada, como se diz, né? É escrita pela Duca Rachid e a Thelma Guedes, mas essa do Lombardi, sem dúvida, seria bastante interessante da gente ver justamente pela diferença em relação a todo o resto. Eu espero que o Carlos Lombardi, caso assista aqui ao nosso programa, goste dele, você que admira a obra dele também. Infelizmente, não dá para nós nos atermos a muitos pormenores, porque o nosso tempo aqui é curto, mas sem dúvida alguma ele merece e vale a pena na próxima semana ter um novo encontro com você e você com a gente. Enfim, obrigado pela audiência, um abraço. Tchau. 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 Tchau.